O grupo formado por 20 pessoas entre homens e mulheres foi apresentado na Secretaria de Segurança Pública Eles foram detidos durante a operação realizada na Vila Funil Todos eles são suspeitos de envolvimento em diversos crimes praticados na região É um grupo que praticava diversos roubos na capital, roubo a veículos, roubos a coletivos ali na BR-135 Roubo e furto à residência E certamente aí nós teremos um impacto muito positivo nos índices criminais naquela região Esta é a segunda vez que a polícia desenvolve uma operação do tipo na Vila Funil Este ano, 16 pessoas também foram presas acusadas de ameaçar e expulsar moradores das próprias casas Por que eles expulsavam esses moradores do local? Porque eles alegam que esses moradores seriam informantes da polícia Que essas pessoas passavam informações para a polícia A maioria das pessoas que foram expulsas eram parentes desse líder comunitário E essas pessoas seriam um problema, uma pedra no sapato deles A operação contou com mais de 100 policiais O Centro Tático Aéreo também deu apoio aos trabalhos que tiveram início ainda na madrugada Todo o grupo agia sob influência de uma determinada facção criminosa O líder, identificado como Marcos Antônio Rodrigues Correia Mais conhecido como Marquinhos Satã Também foi preso pelos policiais Os suspeitos foram conduzidos para o complexo penitenciário São Luís